Fala galera, beleza? É o seguinte, no vídeo de hoje da Griffiths Constituição de Automotiva a gente vai ter uma breve conversa sobre com quem não comprar um carro, beleza? Eu já fiz alguns vídeos sobre qual a melhor opção, o que compensa, o que não compensa pra comprar um carro e tudo mais, mas hoje eu vou falar com quem vocês não devem comprar um carro. Se vocês não forem comprar um carro acompanhado comigo ou com alguém da Griffiths, isso é, se vocês não tiverem um profissional junto com vocês na hora de comprar um carro, com certeza vocês vão se deparar com essas situações e vão talvez se prolongar nessas situações. E que situações são essas? Bom, você chega na loja e o vendedor não sabe o produto que está vendendo. O vendedor simplesmente não conhece o produto que ele vende. Carro não é tudo igual. O carro é muito diferente de uma marca pra outra, existem conceitos diferentes, existem filosofias, existem linhas, tanto de design quanto de pensamento de engenharia mesmo, que vão fazer o carro ser completamente diferente um do outro. Então, carros são diferentes e existem, claro, configurações diferentes pra cada carro. Então, não tem essa de que carro é tudo igual, ah, é o meio de transporte, é a mesma coisa, são quatro rodas, um volante. Não, não é bem assim. Então, você tem que comprar um carro com alguém que conhece do produto que está vendendo. Por exemplo, você entra numa fábrica da Volks, desculpa, numa concessionária da Volks. E você chega lá e o cara não sabe. A ficha técnica do veículo, pra quem não sabe, todo veículo tem uma ficha técnica, em que existem informações técnicas do fabricante. E essa ficha técnica é igual pra todos os carros, independente das marcas. E isso aí depende, claro, de filosofia. Aí o cara não sabe nem a ficha técnica. Ele quer te vender o carro, porque ele não sabe a potência do carro, ele não sabe a aceleração do carro, ele não sabe quantas marchas o carro tem, ele não sabe se é aro 15, se é aro 16, se é aro 17. Ele não sabe se o carro é econômico, se não é. Ele vai te falar assim, ah, o carro é bonito! Né? Então assim, compre um carro de quem conhece do produto. Vá acompanhado de alguém que conheça, ou encontre um vendedor que realmente conheça do produto. Não compre carro com um cara que não sabe de carro. Você vai comprar um produto com alguém que não sabe desse produto. Você vai fazer uma boa compra, uma compra inteligente? Não, não vai. Então não compra. Não compre seu carro com alguém que não sabe de carro. Não compre carro com alguém que não sabe ou não quer trabalhar ali. Como assim, ah? Você chega lá, você vai chegar na concessionária ou numa loja de carros, e vai ter um vendedor que vai lhe atender, e ele vai olhar pra você e falar assim, que merda, por que que o cara entrou na loja, né? Pois é, tem, infelizmente tem essas pessoas. Não compre carro com elas. Não compre carro com a pessoa que olha pra você como um número, uma meta a ser batida. Essa pessoa não se importa com a sua decisão. Comprar um carro é algo muito, muito importante. É uma decisão muito grande na sua vida. Assim como comprar uma casa. Como casar. Carro também. Você decidir ter um carro é uma decisão muito importante. Não é só pela sua necessidade. Então você deve analisar um pouco aí. Beleza? Então não é tão simples também. Por isso a ajuda de um profissional é muito bem-vinda na hora de você comprar um carro. O cara que te apresenta beleza. Ele não é a melhor pessoa pra você comprar um carro. Por que? O cara que te apresenta beleza, ele sabe do externo. Ah, ele vai te apresentar o que todo mundo apresenta. Então assim, nunca compre um carro com alguém que vai virar pra você e falar assim, ah, esse carro é muito bonito, vale muito a pena. Não. A pessoa que entende do produto, ela vai lhe mostrar particularidades ou pontos muito positivos. Talvez ele vai omitir os pontos negativos do carro, que é normal numa venda. Porém, ele vai te mostrar o que é bom no carro. Ele vai te mostrar as qualidades daquele carro. E é nessas qualidades que você tem que se ater. Por quê? Porque você vai passar muito tempo com o carro. Depois, por último, talvez como um último artifício de venda, ele possa virar pra você e falar assim, mas tá vendo, esse carro é muito bonito. Esse carro é muito legal. E aí você vai, então, realmente, o carro tem um monte de coisa, muita coisa bacana. E você vai fazer o quê? Comprar o carro. Porque ele é bonito. Porque no final de tudo, ele agradou. Beleza? Então, nunca compre o carro com alguém que fala que o carro é bonito. Primeira coisa que ele fala assim, tá, venda esse carro aqui. Ele é muito bonito. Foge desse cara. Ele falou isso, você fala assim, ah, beleza, tranquilo, o carro é bacana mesmo, eu tô indo embora. Não vou comprar... Você pode até comprar aquele carro, porque você gostou do carro, alguém te falou, explicou melhor pra você. Mas, você não comprou com aquele vendedor. Porque ele não merece o seu dinheiro. Porque ele não tá valorizando a sua compra. Outra pessoa que você tem que pensar ou fugir dela quando ela aparece na sua frente é o cara que é vendedor de carro usado. Que estigma de vendedor de carro usado? É esse mesmo. Infelizmente, essas pessoas... Por que existe o estigma? Porque existem pessoas que são dessa forma. Eles vão te apresentar, não, porque tá aqui, tá bom, sei o que, olha, olha... Esses caras vão tentar, ao máximo, não mostrar defeito nenhum no carro. E aí, é o triste. É o cara que é o mentiroso, vai. Assim, é o vendedor que... Ele não se importa com você. Ele se importa com o quê? Com a venda. Ah, mas tem que pensar assim mesmo, porque não é venda. Você quer... Vamos pensar na venda. Não é assim, gente. Não funciona assim. Eu me importo com os meus clientes. Por exemplo, ah, eu quero vender a consultoria. Eu quero dar consultoria pra vocês. Eu tenho um custo com relação a isso? Tem, mas é mais importante a sua satisfação. Ao longo prazo, que você compra um carro e em três anos você me manda mensagem e fala assim... Nossa, cara, eu ainda estou com um carro que eu comprei junto com você. E esse carro é muito bacana. Eu tô gostando muito. Faz três anos que eu tenho esse carro e eu me surpreendo a cada dia. É essa a reação que eu quero gerar em vocês. O vendedor de carro usado, aquele estigmatizado, é o cara que quer se livrar das bombas. Ele só tem bomba e ele tem que se livrar daquilo. Como é que ele faz? Ele faz uma propaganda e quer o melhor carro do mundo. Ele começa a maquiar um monte de coisa. Então foge desses caras também. Beleza? Você tem que ter um equilíbrio. É um cara que quer te vender, mas ele não quer te vender porque ele precisa bater meta. Ele quer te vender porque ele quer te ajudar. É difícil de achar? É. Muito difícil. Porém, a gente tá aqui pra isso, pra falar sobre essas pessoas e conscientizar você que comprar um carro é uma decisão muito importante. Beleza? Grifos Consultoria Automotiva, existe um carro ideal pra você e a gente quer ajudá-lo a encontrar. Hoje é o dia da revolução. Não há ninguém nas ruas. Você está torcendo o braço. Braço já nas mãos. Vou dar isso no final do vídeo.